Fala galera, beleza? O que que fala? O GK trazer pra vocês mais um vídeo e hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, ó Isso, bate no microfone mesmo, né? Ô porra A gente vai aprender a fazer isso aqui, funcionar nisso aqui com o FIFA 17 Ah GK, quem não sabe fazer o controle funcionar? O FIFA 17 está bugado, o controle do PS4 não funciona com o DS4 e nem com a configuração padrão do Windows 10 Então hoje a gente vai aprender aqui, o primeiro tutorial em português É o primeiro tutorial em português que eu vi no YouTube que vai ensinar a jogar FIFA 17 demo Com o controle de PS4 no PC Então bora lá, a primeira coisa que você deve fazer é baixar o Input Mapper Vou mostrar aqui pra vocês, é... aqui, né? Isso aí Você vem aqui no Input Mapper Você pode clicar na primeira opção, não precisa ir em Direto Downloads Aqui em Downloads você vai escolher o 1.5 Clicando no 1.5 você clica aqui, só de você clicar aqui ele vai pedir pra você Agree, Agree, Agree Você vai ter que acertar esses termos aqui E clicar em Download ele vai começar a baixar E é muito simples instalar ele, você clica no que você baixou e dá Next É só um Next que você tem que apertar, se eu não me engano você tem que aceitar uns termos lá também Mas é só Next, não tem nenhuma propaganda, não tem nada Confia, ideias do GK, vambora Depois de baixado e instalado você vai ter esse programa aqui, beleza? Tudo desconectado, o controle não está conectado ainda Você já deixa o cabo lá no PC, beleza? Abre a demo do FIFA Lembrando que minha demo, esse jogo está muito bom ou meu PC está do caralho Porque o jogo roda 1080p no talo a 60fps Eu vou abrir uma janela aqui só pra poder mostrar pra vocês Depois eu passo a gravar dentro do jogo Jogo aberto a gente espera tudo iniciar direitinho A gente aceita isso aqui Deixa eu já abaixar o som aqui A gente aceita esses termos aqui Aceita esses termos, não aceita o português né? Cuidado pra não ligar o controle e ligar o Play 4 Usa tudo no teclado por enquanto Aceita no teclado Entra no jogo lá, o principal Na partida, no teclado Entra no jornada, no teclado tanto faz Na verdade você pode entrar primeiro na partida Mesmo que você vai poder jogar o jornada com o controle Mas a dica que eu dou é o seguinte Vai tudo no teclado mesmo Somente está rodando fluidamente fluido Entra no jogo rápido Parou aqui Aqui vocês conectam o controle Conecta o controle no PC E já vem aqui no Windows e pesquisa Controladores de jogos USB Confirme que está funcionando Vocês estão vendo? Está funcionando Beleza, está funcionando Agora sim Sem voltar para o FIFA Você vai lá no Input Mapper Abre o Input Mapper É simples Ele vai abrir Assim que ele abrir Você já vai ter aqui no controle Controladores de jogos O controller Xbox 360 for Windows Ele também tem que estar funcionando Você vai clicar duas vezes em cima dele E confirmar se ele está funcionando Está funcionando? Acabou Vai para o FIFA Bota o teclado para o lado Com o clique do mouse E usa a manete normalmente Você pode alterar todas as suas configurações Como eu por exemplo Gosto de trocar o R1 pelo R2 Salva como configuração temporária Porque infelizmente não tem outra configuração E pronto, está funcionando Você pode até se você quiser voltar para trás E jogar o jornada No caso Eu vou aqui já Gravar minha primeira gameplay do FIFA No PC Vídeos de FIFA no canal todo dia É nóis Se você gostou desse tutorial Não se esqueça de deixar o like embaixo Porque ajuda para caramba Divulga para quem você acha Que joga FIFA no PC Porque com certeza Você pode ter certeza Que vai ajudar essas pessoas Para caramba Então divulga lá Para poder ajudar todo mundo Não só para crescer o canal Mas para poder ajudar Quem não está conseguindo usar o controle No PC Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e fui!